Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Vai! Vai! Mano, levanta-se uma rola, vem comigo o vagabundo Vem de volta pra escola, eu faço dança tranquilo que eu tenho vacilo Cê tá ligado? MC tá que vai fazendo improvisado, vem comigo o vagabundo Que eu vou te ter que te falar, eu sei que você é brabo, mas eu sei que te gastar Cê tá ligado o vagabundo? MC tá que o style é de outro mundo, tá ligado? Vem comigo meu mano, que a parada é muito séria, eu chego aqui improvisando Cê tá ligado e a casa não cai, a porra do seu talento tá mais em volta que cê vai Meu mano, carada é séria, é no seu talho, sempre vou mandando a séria Eu tenho de gastar, tá ligado o vagabundo? Cê vem comigo o style é de outro mundo, você não fala nada com nada aqui nessa levada Cê vem comigo que eu faço a improdutada, eu sei que tu é brabo que você ganhou tanto Carada é muito séria, tá ligado eu não conto fã disso aqui Vem comigo meu mano, eu vou te falar, hoje cê pode transformar, sabe que o novo não vai ganhar Quero ver o seu ataque Vem comigo, meu mano, eu vou te falar, hoje cê pode transformar, eu vou te dar aquele Cê vai responder e eu vou te dar aquele caixa Carada é só, cara, mano, cara Pera aí Cê tá que se faltava, tá ligado o que tá Cê vai me ajudar o que tá aí Cê vai me ajudar o que tá aí Cê vai me ajudar o que tá aí Cê vai te dá aquele que tá aí Tô vindo cê querido igual você achando que ESC Entendeu a gente? Ela é coisa, ouvindo-se por moda E o meu movimento, mano, também não me acha foda Aí, mano, cê tá oprimido, corar gatinha e o cara pra mim Vem comigo, vem comigo Caralho, meu irmão, corra tá de sacanagem Cristalinha que você não passou uma mensagem Pra mim não atacou o primeiro áudio, foi à toa E se achando que eu me sinto uma boa pessoa Pra mim você não sabe o jufrui de um beatball Pra mim você não sabe acompanhando isso no sol Aí, meu irmão, sabe da vida com o champanhe Não tenho par no meu cristalho, eu só tenho dito a minha mãe Ela que cuidou de mim sozinha, mal guerreira E tu levou essa história de brincadeira Aí, meu irmão, sabe que isso é a bosta Porque tu nunca sabe o que é segurar os dois filhos nas costas Sozinha e ninguém nesse mundo Aí, chegar aqui e vir falando esses papos de vagabundo Vem puxar uma pederastia, né, nós tem dó Pra mim você é mais um mimadinho criado por mó Aí, meu irmão, sabe no caminho Enquanto quando eu tava passando a fome de bebê no leitinho Aí, de tocar com a droga, meu irmão Tu não sabe o que, parceiro, não sabe qual é minha dó E também o meu anjo de fazer um primão Porque o cristalho e o maraquim faz bater forte o coração Aí, meu irmão, deixa eu te dizer Eu tenho pai, mas não é um lixo Pra você que vai me desmerecer Aí, tu vai visar, tu tá maluco Até porque eu tenho pai Só que ele mora em perna rica Até porque eu mando na batida Se falo coisa pra caralho Mas eu não tivemos satisfação da minha vida Aí, meu irmão, sabe? Então eu explico Tá demorando agora vim por esquisito Pra mim você é merda Improvisável Tem que entender que hip-hop é ataria Não pra ter body-lado É um prêmio Aí 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 Aqui tem várias gatinhas Tem várias garotas Te chamei que tem que fazer caridade Tá ignorado por todas Cada sua caralho Vai comigo, não mano Eu sou o MC Tá aí Eu vou chegar improvisando Você, caridade Vem comigo Vagabundo Porque você é MC, tá aí De um cristalho Vem comigo Vem comigo Eu não tenho a toa Você vai ter que ir no vulco Nem de lá Consegue ver mais na sua beia E você vem comigo É fato pra caralho É MC, tá aí De um cristalho E foi avisado Então você tá ligado Vem comigo Vagabundo É MC, tá aí Vem comigo Tá ligado Eu sou o mundo Por que não vale Eu não deixo calha Tu não precisa Ficar chorando Para ganhar batalha Então É o fato que eu falo É o mundo É o nome No Rio Vagabundo Vai lá A Engenharlud Apareceu De um povo Pra acontecer Lingo Tá com меня Eu vou ter förmellen Mas tá bom Eu não me senti Lixo A não sei E eu jaaronesse Sabado Eu não me senti Lixo Tá casado Já tej mie E até como eu kadar Enfim Que Eu vou ter Deslírio Da batalha Tchau Eu não me senti Que Lixo sch Mô Você preferiu a ele ao MC Paz? MC Paz? MC Inigo Chico Graças a Deus pra próxima